Estavam dois passarinhos Cantando ao desfio Num tronco enroleirado Outro na margem do rio Pássaro, meu passarinho Gosto de te ouvir cantar Cantas ao cair da noite De manhã ao levantar Passarinho da ribeira Deixa dormir e amar Para que camas tão cedo Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Foi-se o meu amor deitar Se cantar, canta baixinho Para ela não acordar Para ela não acordar Do trabalho em cansar Se cantar, canta baixinho Deixa dormir e amar Música O que até vejo, que eu ouço todos os dias, no meu querido alentejo, oh meu querido alentejo, da sola linda brilhar, tanta terra abandonada, sem o povo cultivar. Passarinho da ribeira, deixa dormir minha amada, para que cantes tão cedo, às quatro da madrugada, às quatro da madrugada, foi-se o meu amor deitar, se cantar canta baixinho, para ela não acordar. Para ela não acordar, do trabalho bem cansar, se cantar canta baixinho, deixa dormir minha amada. Passarinho da ribeira, deixa dormir minha amada, para que cantes tão cedo, às quatro da madrugada, às quatro da madrugada, Foi-se o meu amor deitar, se cantar canta baixinho, para ela não acordar. Para ela não acordar, do trabalho bem cansar, se cantar canta baixinho, deixa dormir minha amada. Passarinho da ribeira, deixa dormir minha amada, para que cantes tão cedo, para que cantes soz spas. Pasarinho da ribeira, deixa dormir minha amada. Passarinho da ribeira, deixa dormir yours que初 fledga, já deixa dormir lucyj-se o meu amor de no harm. Legenda por Sônia Ruberti